Esse é o Ancapzo e nós vamos falar agora dos gastos no cartão corporativo do Lula, que adivinha? São três vezes maiores que o de Bolsonaro. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Peter, não cabe na cadeira do avião, Ancapze e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Lula já gastou 12 milhões de reais no cartão corporativo em quatro meses. Sendo que Bolsonaro gastou esse valor no ano passado inteirinho, né? Ou seja, o Lula gastou isso em quatro meses, o ano tem 12 meses, ou seja, o Lula está gastando três vezes mais que Bolsonaro no cartão corporativo. E o mais curioso dessa história toda é que você não vê ninguém na imprensa falando disso, cara. Pouquíssimas pessoas, o Globo criticando os gastos no cartão corporativo e coisa e tal. Nada. Ninguém fala um A. É impressionante a passação de pano para esse governo do corrupto molusco de nove dedos, né? Olha só, 12 milhões de reais em quatro meses. E o pior disso daqui é que, ou seja, isso dá mais ou menos uma média de 100 mil reais por dia no cartão corporativo. Aí tu vai ver aqui na revista Oeste que eles falam que ele gastou o cartão corporativo do presidente, do Lula em si, porque lembra? O cartão corporativo é usado por várias pessoas dentro da administração pública. Então, por exemplo, quando o presidente faz uma viagem, é aí que paga o hotel com aquele cartão, paga uma série de serviços e coisa e tal. Isso era assim com o Bolsonaro também. E Bolsonaro não gastava nada no cartão pessoal dele. O Lula já gastou 2,5 milhões de reais no cartão pessoal dele. No cartão corporativo do presidente já acumulou essa grana aqui de despesa, hein? E o Bolsonaro era zero. Ele não usava o cartão corporativo dele. Ainda assim, era criticado o tempo todo pela imprensa. O Lula... Onde é que foram esses 2,5 milhões de reais? Aí aqui embaixo tá explicando que não, que esses 12 milhões, que foi o total gasto nisso daqui, aí tem o valor das viagens, porque a viagem à China custou 6,6 milhões e não sei o que lá. Pô, pois é, mas o Bolsonaro era a mesma coisa, né? Por que havia um gasto grande, né? O gasto de 120 milhões, ou desculpa, de 12 milhões, ao longo do ano passado inteiro no cartão do Bolsonaro? Porque teve várias viagens que o Bolsonaro fez. E essas viagens, muita coisa acaba sendo paga no cartão corporativo, né? Mas aí, nessa hora aqui do Lula, o pessoal... Aí explica, né? Não que a explicação pro Lula é porque teve gastos das viagens que ele fez e coisa e tal, mas essa explicação não acontecia pra Bolsonaro. Que coisa curiosa, né? Como é que realmente é tendenciosa a cobertura da mídia. Isso sem contar, como eu falei, no cartão pessoal do presidente. Em que que o Lula gastou 2,5 milhões de reais? Outro problema que tem aqui... Vocês lembram na viagem dele pra Londres que havia uma discussão sobre o valor da diária do hotel que teria sido gasto lá em Londres, né? Pois é, essa despesa não veio discriminada no cartão corporativo. Não veio dizendo exatamente o que foi. Só tem um valor lá gasto na viagem, né? E, poxa, não era isso que ele reclamava? Vocês lembram que o Lula jogava muito na campanha que não porque os gastos secretos no cartão corporativo do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro não gastou nada? Agora, neste momento, estão fazendo um escarcel porque supostamente a Michele Bolsonaro fez pagamentos em dinheiro com o Major Cid, não sei o que é lá e coisa e tal. Sabe qual é o valor que eles estão discutindo essa coisa toda? Eles não falam o valor que eles estão discutindo de pagamento em dinheiro da Michele, porque são 385 reais que eles estão falando. Imagina, olha só, eles estão fazendo um escarcel com a Michele e o Mauro Cid por causa de 300 reais. Uma compra que, sei lá, porra, o que você compra com 300 reais? Estão querendo colocar isso como se fosse um grande escândalo porque o Mauro Cid falou pra pagar em dinheiro e a Michele foi lá e pagou em dinheiro o negócio e coisa e tal. Caramba, 300 reais. O Lula gastou 2,5 milhões de reais em despesas no cartão dele, o cartão do presidente da república. Não é no cartão corporativo de forma geral, não. O cartão corporativo como um todo está aqui. O Alckmin gastou 177 mil no mesmo período, de forma também secreta. E, ao todo, 2,4 mil pessoas possuem o cartão corporativo do governo federal. É aquele negócio, são funcionários que justamente se encarregam de reservar hotel, pagar hotel, pagar limusine, segurança, esse tipo de coisa. Esse custo existe mesmo, né? E vocês sabem, pro governo brasileiro fazer pagamentos, é um processo muito complicado. Você tem que empenhar a nota. Um hotel lá em Londres, por exemplo, onde vai o presidente da república, ele não vai querer fazer o processo de pagamento de receber do governo brasileiro aqui. Ele vai querer receber na hora, como qualquer outro hóspede, né? Então tem que ter um cartão de crédito que banca ali. E depois, isso deveria ser totalmente discriminado, quais foram as despesas. O que está acontecendo aqui é justamente isso. No final das contas, o Lula está gastando pra caramba, e sem discriminação de nada, ao contrário do Bolsonaro. Olha que coisa, né? Tudo que ele criticava o Bolsonaro, ele está fazendo ainda pior no governo dele. É isso aí, meu amigo. Faz o L aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.